A tecnologia da informação vive o momento de transformação. Qual é o papel do fornecedor de TI nesse novo ecossistema, em especial de uma empresa nacional? É uma oportunidade incrível que o Brasil está vivendo, que as empresas que operam no Brasil estão vivendo. A transformação digital está mudando completamente o negócio de todos. Você pega, por exemplo, um banco. Hoje, existem mais transações feitas no seu telefone, no seu mobile, do que em uma agência. E isso foi viável através da tecnologia. Então, a transformação dos negócios através da tecnologia é uma oportunidade única para todas as empresas. E como é que as empresas brasileiras estão enxergando esse momento? Qual é a demanda que chega, por exemplo, a BRQ, dessa transformação digital? Nós estamos numa crise. Infelizmente, estamos numa crise. Mas as empresas, elas veem tecnologia como eficiência. E elas estão investindo. Então, elas procuram a BRQ para desenvolver projetos que vão gerar eficiência. Que seja no contato com seus clientes, que seja uma eficiência operacional. Então, a tecnologia está impactando muito a capacidade e eficiência das empresas. O mercado financeiro é hoje um dos principais mercados da BRQ. E hoje, no mercado financeiro, o correntista, o consumidor, passa a ser o rei. E a gente vê que nesse mercado, muito fortemente, essa questão do banco tradicional e do banco digital. A gente tem as fintechs entrando também. Como é que é hoje? O Brasil é um mercado muito avançado em uso de TI nos bancos. Os bancos são os maiores compradores de tecnologia do país. Como é que vocês enxergam essa transformação? E aonde que entra o potencial de negócio? O mercado financeiro é altamente regulado. Eu acho que isso é uma barreira de entrada para as fintechs. Mas, por outro lado, o modelo, ele realmente pode ser mais eficiente. Então, você pensa em empréstimo P2P. Uma pessoa querendo pegar empréstimo e outra querendo dar empréstimo. Em tese, poderia ser feito com uma plataforma sem nenhum intermediário. Mas existe uma regulação atrás disso. Mas você tem novas tecnologias. O blockchain, que é a tecnologia do Bitcoin, que vai permitir você fazer transações com a mesma segurança e autorização que um grande banco dá. Então, nós estamos no meio de uma transformação que não só no Brasil, no mundo inteiro, ainda não tem claramente a ideia que as fintechs vão fazer uma disrupção em cima do tradicional. Mas, que é uma ameaça, com certeza é. Nesse modelo de transformação digital, a relação trabalhista, ela tem que peso? A tecnologia, ela é implantada e desenvolvida por pessoas. Pessoas inteligentes, pessoas que criam, pessoas que têm uma flexibilidade na sua relação do trabalho. E a nossa legislação trabalhista é uma legislação de 50 anos feita para a indústria, para um processo fabril, um processo repetitivo, onde as pessoas, na indústria, muitas vezes são hipossuficientes, que não conseguem decidir por conta própria. No setor de tecnologia, a gente está falando de altos salários. Pessoas que não são hipossuficientes. E a justiça entende que eles são hipossuficientes. E estão amarrados numa legislação. Então, é um desafio. Na verdade, nós temos o desafio de melhorar essa legislação para que o Brasil capture todo o potencial da transformação digital. Mas o que poderia ser feito efetivamente? Se confunde muito. É terceirização? Qual é a solução que se tem aí para resolver essa questão da relação trabalhista? A terceirização é uma coisa e a relação do trabalho é outra. A terceirização é uma decisão da empresa em querer terceirizar parte do seu negócio. Discussão de atividade fim e atividade meio é uma decisão do empresário. Não deveria ser uma decisão da justiça dizer que é atividade fim e atividade meio. Então, acho que essa discussão de terceirização é uma discussão que estão perdendo tempo. Já deveria ter sido resolvido e hoje existem milhões de pessoas trabalhando em ambiente terceirizado. Agora, a mão de obra, hoje, empregada, ela tem que ser formal. Então, todas as empresas terceirizadas e não terceirizadas têm que trabalhar com mão de obra formal. Agora, a legislação trabalhista, que é a CLT, ela é complexa. Então, a gente tem que garantir que todo mundo esteja formal. Mas, por outro lado, a gente tem que modernizar a legislação. Porque, senão, nós vamos ficar para trás como empresas e como país. Nessa modernização, é possível ter um lado só para TI? Poderia-se ter um adendo? Como que se pode fazer isso? Bom, agora você já tem um furo de reportagem. Porque nós vamos agora, no evento de Brasília, fazer um lançamento de boas práticas na relação ao trabalho e de melhorias do que o setor espera para a relação do trabalho em tecnologia da informação. Por exemplo, hipossuficiente. O profissional que ganha mais de 15 mil reais, ele é hipossuficiente? Ele não pode decidir por conta própria? Então, isso são medidas que podem ser melhoradas na relação do trabalho. E, nessa mudança, precisa muito de uma articulação para discutir com o governo. É isso que a Brascom vai procurar? Sim. Nós estamos tentando, com argumentos, com legitimidade, levar boas propostas para modernizar a relação do trabalho. Além dessa medida do salário alto, o que tem nessa relação, nesse manual? Tem diversas situações. Por exemplo, hoje o profissional de capital intelectual, ele não pode fazer mais de duas horas extras por dia. E ele tem que ter um intervalo entre jornada de 11 horas. Então, imagina o seguinte, ele está num projeto que ele precisa de concentração, ele precisa de inspiração. E aí você está dizendo o seguinte, olha, profissional, vai para casa, porque já deu suas duas horas extras. Olha, e só volta daqui a 11 horas. Funciona assim na criação? Esse tipo, a relação laboral do jeito que está hoje, então, impede a inovação, impede o Brasil de avançar na inovação? Ela não é um incentivo. Não é um incentivo. Vou dar um exemplo. No ambiente de startup. A Itália lançou uma lei em que as startups, a relação do trabalho é o que é negociado. Então, nenhum juiz trabalhista na Itália pode julgar uma causa de uma startup, uma empresa que foi encarada como startup. Porque o que vale é o que foi negociado. Por quê? Porque a startup tem que ter uma flexibilidade diferente de uma empresa maior. É o que a Itália entendeu. No Brasil, hoje, qual é a startup brasileira que trabalha com mão de obra formal? Mas tem uma questão. Isso não leva à precarização. A precarização não é o caminho. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Se você trabalhar com mão de obra informal, você espanta investidor. O investidor hoje no Brasil, o investidor anjo, por exemplo, que quer colocar dinheiro do bolso em uma startup, qual o principal medo dele? É colocar dinheiro em uma startup que vai gerar processo trabalhista. Então, por um lado, a informalidade gera uma flexibilidade para a startup, mas gera um problema enorme. Ela não consegue capital, não consegue investidor, não consegue crescer. Então, a informalidade é um mal terrível que precisa ser eliminado. Vamos falar um pouquinho agora do mercado nacional. A BRQ é uma empresa nacional. A gente vive um momento de crise. Vocês reduziram o investimento. Como é que está a BRQ neste momento? Os projetos mudaram de perfil. Então, os projetos estão muito fortes em situações de eficiência. Você tem que ter um P-back muito claro. Qual o retorno que você vai dar? Então, projetos de longo prazo de implantação de tecnologia foram cortados. Mas, o que é o bonito da tecnologia? Tem muita inovação. Então, tem muitos outros projetos que são projetos de retorno no curto prazo. Então, é um mercado que eu acho que é uma oásis numa crise. Então, se olha para outras indústrias e compara com tecnologia, tecnologia tem muita oportunidade. Então, acho que para o jovem, para o profissional, investir em tecnologia é uma boa decisão. Ser uma empresa nacional hoje é muito difícil? Ser empresário no Brasil não é fácil em qualquer setor. E tecnologia da informação, existe uma competição por capital intelectual que vem do mundo inteiro. Mas, hoje, você ter acesso a capital intelectual é muito mais fácil que no passado. Então, não existem mais barreiras da informação. Então, ser uma empresa nacional não é tão difícil quanto no passado. Mas, é claro que competir com empresas internacionais sempre é um desafio. Então, vamos lá. Obrigado.